Galera do Porteiras Agora, nós estamos aqui com o Filipão que vem fechar com chave de ouro as festividades dos 63 anos de Porteiras. Filipão, prazer recebê-lo aqui em Porteiras. Você esteve há pouco aqui em Porteiras, em um clube particular e dessa vez em Praça Pública para participar de um momento importante, um momento ímpar. O que significa isso para você? Sim, prazer primeiro estar aqui com vocês mais uma vez. Eu acho que é muito diferente quando a gente vem em Praça Pública, a gente vem para a cidade inteira, a gente vem para o jovem, vem para o velho, a gente vem para a criança, a gente vem para o idoso, a gente vem para alcançar realmente o coração de todo mundo. E para a gente é uma honra muito maior, estar num clube é um momento onde poucos podem ir, a gente sabe das dificuldades, mas estar realmente participando de um evento como esse, convidado pela prefeitura, é um momento de muita alegria, de muita honra para a gente. Com certeza, olhar nos olhos desse povo todo, da cidade inteira, para a gente é motivo de muita alegria. Filipão, foram oito anos de intervalo do forró, todo mundo conhece a sua história. O que é que tem de diferente no artista, Filipão? No artista, eu acho que é a bagagem, né? Filipão vem com uma nova bagagem, vem com uma nova experiência de vida. Foram oito anos, na verdade, somando tudo, são dez anos de, vamos dizer assim, de intervalo. Eu digo que eu parei para me preparar ainda mais, eu acho que a gente vem com mais experiência, né? Mais bagagem, essa bagagem ajuda na música, ajuda no palco, ajuda nos negócios, ajuda nos bastidores, na maturidade de como a gente conduz as coisas, trata os fãs, trata as pessoas. Eu acho que tudo isso acrescenta na carreira da gente, né? Então, foram anos assim, bem valiosos e a gente reflete isso hoje no palco, no show. Filipão, boa parte da galera que está aí fora, esperando o seu show. Quando você esteve no auge com Forró Moral, eles ainda eram crianças, mas isso não significa nada, a galera curte, a galera canta. Então, o que representa isso para você? Pois é, a gente está tendo a oportunidade hoje de voltar a viver com esse público que um dia curtiu o Filipão, que tem a lembrança do Filipão de nove, dez anos atrás e de mostrar também o Filipão para um novo público, né? Um pessoal que também está conhecendo o Filipão agora, pessoas que estão vindo para eventos pela primeira vez. A gente está tendo a oportunidade de cantar para duas gerações, né? É difícil isso acontecer, não são todos os cantores que têm essa oportunidade, mas a gente já está no mercado há quase dezoito anos. Então, para a gente, essa soma de públicos é como se duplicassem o nosso trabalho, a nossa responsabilidade, com certeza o nosso carinho para com esse povo. Filipão, então foi um prazer. Então, deixa aí tua mensagem para a galera de porteiras. Vamos lá, só agradecer, muito obrigado pelo carinho. Antes de chegar, a gente já sentiu o carinho, sentiu esse calor na internet, nas nossas redes sociais, Filipão Oficial no Instagram, e eu só tenho a agradecer de coração. E a resposta que eu vou dar é no palco, agradecendo a vocês, agradecendo a Prefeitura Municipal de todo o coração. Parabéns pelo evento e o prazer é nosso estar aqui para poder comemorar com vocês. Parabéns pelo evento.